Eu estou aqui com o Fátima Morales, que vai fazer uma receita diferente pra gente. É uma pizza. E por que eu falo que é diferente? Porque é prática, né Fátima? Você tá boa, querida? Tudo bem. E por que é prática? De liquidificador, é por isso? É porque é de liquidificador e o tempo dela também de cozimento é rápido. É 15 minutinhos só no forno. 15 minutos você faz uma pizza dessa? Isso. Ai, que coisa porra. Adoro essas coisas rápidas, gente. É rápida. Chegou uma visita, você vai lá, bateu a soda broma. Não tem nada pra servir, você serve uma pizza da Fátima, entendeu? Vou me ensinar? Vamos lá. Primeiro passo, qual que é? Vamos fazer a massa então? Vamos. Fazer a massa. São três ovos inteiros. Três ovos inteiros. A receita já está no seu vídeo, mas depois você confere tudo de novo lá no nosso site, tá bom? O leite. Quanto de leite? São uma xícara e meia. Então, uma xícara e meia de leite, três ovos inteiros. Mais meia xícara de azeite. Meia xícara de azeite. Pode ser óleo, senhor, de azeite? Pode, pode. Pode? Uma colher de sobremesa de sal. Certo. E fermento em pó. Fermento em pó. Quanto? É uma colher. Uma colher de fermento em pó. Ô, Fátima, essa receita de massa é a massa da pizza que você está ensinando, certo? Serve para uma torta também ou só para pizza? Ó, na verdade, ela é mais uma torta do que uma pizza, né? Ah, é? É mais uma tortinha do que uma pizza. E bate. Só isso? E bateu. Por enquanto? Isso, só isso. Vai. Bateu. Aí nós vamos misturar com duas xícaras de farinha de atricão. Tá. Duas xícaras... Ah, tá. Coloca aqui. Isso. Você está anotando aí, minha flor? Está em casa, assistindo o programa gostoso. Muito obrigada pela sua audiência, viu? Vai anotando tudo para você fazer na sua casa também, tá? Deixa eu soltar aqui. Ah, esse é um liquidificador de português, então a gente puxa para cá. Ó, é o contrário. É o contrário. Obrigada. Ó, eu tenho descendência portuguesa, tá, gente? Então eu falo por mim também. Ah, vamos misturar aqui com... Aí aqui, ó, não tem segredo não, tá? É só misturar. Quanto de farinha tem aí, Fátima? Eu tenho duas xícaras. Duas xícaras. Então tudo que está no liquidificador você vai misturar aqui? Vou misturar aqui. Ah, então quando você mistura já vem. Deixa eu dar um recado pessoalzinho. A massa não fica muito grossa, Fátima? Não. Não? Ó, aqui está pronto. Ela misturou. Aí ela vai para o forno, numa forma untada, por 15 minutos. 15 minutinhos? 15 minutinhos. E fica assim? E vai ficar assim. Arrasou! É rapidinho. Quantos graus? 180. Quanto? 180! 180! 180! 180! 180 graus, tá? A Fátima Atico acabou de ligar, mandou um beijo para você. Ah, obrigada! E mandou um para mim também. Outro para você, tá, Fátima? Outro para ela. Ela me acompanha lá no Facebook. Ah, é? Tudo que eu faço, ela está lá curtindo. Ó, Fátima, arrasou, hein? Qual que é o seu Facebook? Conta para a gente. É de Fê Fátima Morales. Entra lá. Está todas as receitas lá também? Vai, está todas. Arrasou. E agora, Fátima? Eu preciso de uma espátula. Eu pego para você. Vamos montar? Vamos montar. Vamos montar. Bom, tudo já está pronto quase aí, né? Então, depois de 15 minutinhos... Pode ser. Está ótimo. Depois de 15 minutinhos de forno, vai sair essa massinha. Certo. Ela não precisa dourar. Ela cresceu? Tá. Secou. 15 minutos e 180. Cravado. Isso. Aí vamos montar. Montando a pizza. E a Fátima aqui falou, gente, que pode servir essa massa que tem uma versatilidade de torta, né? Isso. Então, não precisa você servir em formato de pizza. Pode servir como salada, que fica bem legal. Pode servir como lanche, né? Como salada? Com salada. Ah, com salada. Com salada. Ah, entendi. A gente vai fazer com salada. Então, aqui vamos colocar mussarela. Aí o recheio é de acordo com o freguês, né? A gosto de cada um. Se o freguês quiser de outro sabor, você faz o sabor que quiser. Pode colocar um presunto, pode trocar por um bacon, também fica bem legal. É, eu acho que o grande trunfo aqui dessa receita de pizza rápida da Fátima Morales é a massa, gente. É a massa. Repete os ingredientes da massa no liquidificador que coloca. Ó, no liquidificador é o três ovos, o azeite, o leite, o fermento e o sal. Bom, bateu, colocou pra assar 15 minutinhos, tá? Beleza. Tá pronto. Tá beleza. Aqui nós vamos colocar frango. Essa é de frango? Essa é de frango. Vou fazer uma de frango desfiadinha. Ah, delícia. Mas aqui pode estar trocando. Não gosta de frango? Não tem problema, pode estar trocando. Do jeito que quiser. Bom, você vai montando aí. Vamos montar. Depois que... Vou colocar um milho aqui pra dar... Pode colocar um tomatinho, né? Mas o frango cai bem com o milho, né? Então vamos colocar milho. Também acha. Eu acho que combina... Frango e milho combina tão bem. Eu acho que fica bem legal. Eu tô doida pra morder a pizza da Fátima aqui, ó. Você finalizou com o que, Fátima? Olha aqui, eu coloquei a azeitona, né? E finalizei com manjericão, pra dar um cheirinho bom. Ai, menina, que delícia. Aí aqui a gente leva pro forno, dá mais uns 7, 8 minutos pra derreter o queijo. E pronto. Daí o forno continua 180? 180. É. Então, vamos cortar um pedaço da pizza aqui, minha gente? Que a gente quer experimentar. Vai, corta aqui pra mim. Vai com o quarto errado, desmonto a pizza toda. Aprendeu como é que faz a pizza da Fátima? A pizza rápida. Aquela receita, se você vai receber alguém hoje à tarde na sua casa, você faz essa pizza rapidinho, rapidinho. Em dois tapas você tá servindo a pessoa. Não tem que se preocupar rapidinho, é um lanchinho bem rápido. Fátima, peraí. Por que um pedaço tão pequeno, peraí? Olha o tamanho dos pedaços. É, porque eu vou... Só porque eu falei pra gente, né, gente? Eu vou deixar aquela alicia e levar pra casa. É. Olha, gente, a TV engorda, tá? Tá bom? A TV engorda. Você para de ficar falando que quando você me encontra na rua... Nossa, amor, mas na TV você parece mais rechujuda. Olha, isso magoa tanta gente. Não, tá magrinha. Obrigada. Fala, Fátima, que minha bunda não é tão grande quanto no vídeo? Não, é verdade. Né? Tá vendo? A TV engorda a gente. Olha. Pontinha com peso derretido fica melhor. Que levinha, massa. De virar o zainho, meu bem. Que massa levinha, pessoal. Que levinha, massa. Bacana, né? Que dá a impressão que a massa vai ficar... Vai ficar pesada, não. Pesada. Então, isso é bem interessante. Mas depois que você tirou do liquidificador e começou a misturar com a farinha, ela fica realmente uma massa mais levinha, né? Levinha o fermento dá em si. E dá pra usar em tudo. Pizza, qualquer tipo de torta, tudo. Tranquilo. Arrasou. Obrigada. Dá um beijo. Obrigada por ter vindo.